Aos nossos amigos do Portal Vale do Jauru, notícias! Domingo, dia 8 de maio de 2022, nós estamos no município de Figueirópolis do Oeste, onde está se comemorando os 51 anos de emancipação política. E hoje, encerrando, encerrando, aí com um delicioso bolo para toda a população de Figueirópolis do Oeste e também com o show da Carol Kainer, isso mesmo. O encerramento das festividades aqui do aniversário de Figueirópolis do Oeste encerra com o show da Carol Kainer aqui no município de Figueirópolis do Oeste. Então, para você que está aí junto com a gente, vem junto com a gente que a gente vai mostrar para vocês aí essa grandiosa festa no último dia deste domingo aqui em 51 anos de Figueirópolis do Oeste. Figueirópolis do Oeste. Então, estamos aqui novamente para agradecer toda a nossa população, Figueirópolis do Oeste também, todos os nossos servidores, nosso secretário, perfeito, primeira-dama, por mais essa festa maravilhosa, toda a nossa equipe de trabalho. E dizer a vocês que foi um sucesso os três dias de festa, sexta, sábado e hoje. Vamos fechar com chato de ouro, aí com a distribuição do bolo e mais uma banda tocando até às 11 horas da noite. Se Deus quiser, e conto com vocês o ano que vem, para essa nova festa, aí se quiser, aí você corre. Aí, quero também agradecer a Secretaria de Cultura do Estado, o deputado Moreto, o Emanuelzinho, agradecer também todas as autoridades da nossa região, prefeitos municipais que estiveram aqui presentes conosco, assessores do deputado que estiveram aqui conosco. Então, quero agradecer de uma forma muito especial também o nosso prefeito, vice, que não mediu esforço para estar aqui conosco, nossos vereadores e a Câmara Municipal de Figueirópolis. Aos nossos amigos do portal Vale do Jornu Notícias, aquele boa noite. Estamos em Figueirópolis do Oeste, gente, para fechar com chave de ouro os 51 anos de Figueirópolis do Oeste. E nada mais, nada menos que Carol Kailer para encerrar a festa. Carol, boa noite. Boa noite. Fala para a galera aí como que foi essa festa, como que foi pela primeira vez estar em Figueirópolis do Oeste. Foi incrível, foi maravilhoso, Figueirópolis não podia ter me recebido melhor. Pessoas incríveis, maravilhosas, atenciosas. Você também, muito obrigada por estar aqui. Foi incrível, o show não tem palavras para receber, é apenas gratidão mesmo. E olha só, após pandemia, vai vir muitos shows, né Carol? Com certeza, né? Nossa Senhora, a gente está lotada. Estou vindo de dois shows já. Teve show em Vila Bela, Santa Santa Vida, fiz um show em Denise também. Denise? 40 anos de Denise. Figueirópolis do Oeste e assim vai. Vai indo e vai indo. Aonde o pessoal chamar, como contratar a Carol, a Carol está indo. Estou indo, é só chamar. Fala para a gente, qual os estilos de música que a galera mais pede para você cantar, Carol? Gente, por incrível que parece, de tudo o pessoal vai te perguntar. Pede para eu cantar o Sione, que é uma coisa que pouca gente canta. Sim. Marília Mendonça, Túnico Chinô, Flores Olival, do extremo ao extremo. É um misto, então, de músicas, né? Você canta nova, canta as velhas, canta tudo, né? Canto velho, nova, meio comediada, de tudo. Aproveitando o espaço, olha só, Carol, fala para a gente. Olha só, hoje é o Dia das Mães. Deixe a sua mensagem para as mamães do Estado de Mato Grosso para o Brasil e o mundo. Fique à vontade. Olha, a única mensagem que eu tenho para deixar para as mães é apenas agradecer por estar criando pessoas maravilhosas, por estar fazendo do mundo um lugar melhor. Porque sem as nossas mães, seria de nós, né? Verdade. Nossa mãe que nos levanta a gente quando a gente cai, nossa mãe que beija um machucado pelo sarado. Mãe é a coisa mais valiosa e importante do mundo. Então valoriza sua mãe, manda um beijo para ela. Beijo na Márcia. E dá certo, então, parabéns, sucesso para você, felicidade. Portal Vale do Jogo Notícias. Aqui a notícia chega em primeiro lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.